Vi aqui, rapidinho, a homenagem que o Figueirense está fazendo e tem feito seguidamente nesse campeonato brasileiro. Hoje é o Roger Carvalho, que está completando 101 jogos. Na verdade, ele fez o centésimo jogo contra o Botafogo. Está recebendo uma placa aqui agora do Paulo César Caju. Olha só, grande ídolo do futebol brasileiro. Roger, o que representa esse momento para você? É uma oportunidade incrível, muito feliz de estar disputando 100 jogos com a camisa do Figueira, que é um clube que abriu as portas para mim, que eu amo muito. O Erle e o zagueiro. Cruzamento para a área. Olha o Bernard, bateu de primeiro, o Wilson pegou. Subiu o Hever, não achou nada. E o Bernard de primeiro ali da entrada da área, olha aí. O Hever subiu, não achou nada, jogada normal. E ela ainda desviou ali no meio do caminho, no Túlio, para a defesa do Wilson. Daniel Carvalho. Olha o chute do André para o gol, no canto, a bola saiu. Brasileirão 2011, torça aqui. Olha a repetição aí, a finalização do André, olha. Passe para o Bernard. Ele contra o Hélder, encarou a marcação, limpou bem. Bernard puxou para ali, ele tentou o cruzamento. Olha a sobra, o chute cruzado do Carlos César. E a bola saiu. E ele dominou livre e livre, hein. Que oportunidade teve o Galo. Brasileirão 2011, torça aqui. Repetição do lance aí, olha. Olha aí, ele dominou livre, olha. E aí bateu cruzado a bola. Ninguém na sobra. Olha o chute, Túlio. Que passe para o Júlio César. Dominou. Puxou para o pé esquerdo, bateu cruzado. Olha a chance. Passou por todo mundo. O Triguinho está afastando o perigo da área. E aí a repetição, olha. Roger subiu, não achou. O Werley estava junto, subiu, não achou também. Daniel Carvalho. Bernard. Carou a marcação, ele contra o Helder. Puxou para a linha de fundo. Tentou um cruzamento, ganhou o escanteio, Bernard. Brasileirão 2011. Escanteio cobrado. Bola para o área, o toque de cabeça. Gol do Atlético. Trinta e sete minutos. Primeiro tempo de jogo, gol do zagueiro Werley. A gente tinha acabado de elogiar ele pelo bom desempenho na marcação para cima do Júlio César. O Daniel Carvalho cobrou o escanteio, ele subiu, tocou de cabeça. O Wilson não conseguiu evitar o gol. O Werley abre o placar, um para o Galo, zero para o Figueirense. Vem à cabeça o clichê do jogo que pode ser resolvido nos detalhes. A bola parada é muito forte para decidir um jogo tão truncado, tão amarrado quanto esse. Se antecipou o Roger Carvalho, usando a força física mais uma vez. O Roger Carvalho até cai na sequência da disputa da jogada. Ele se antecipou bem e conseguiu colocar o Atlético Mineiro na frente. Agora vai dar mais campo ainda para o Figueirense. Vai se fechar ainda mais e esperar o momento certo de tentar encaixar mais contra-ataques. Olha os visitantes aprontando aí nesse começo de rodada. Passe feito o Wellington Ney, dominou. Preparou para o chute, bateu para o gol e a bola saiu. Escanteio. Teve um desvio ali no meio do caminho, escanteio para o Figueirense. Carou a marcação, pedalou bem o Wellington Ney, o passe para o Júlio César, limpou o lance e bateu para fora. Impressionante o gol que o Júlio César perdeu. Figueirense teve tudo, tudo para empatar o jogo. Linta jogada do Wellington Ney, o Júlio tirou ali dois jogadores do Atlético da marcação e finalizou para fora. Que belo lance. A melhor jogada do Figueirense em todo o primeiro tempo. O grande momento do Figueirense no campeonato se deve muito a esses dois jogadores. Imagina, jogadaça do Wellington Ney, o Júlio César fez um giro espetacular em cima da zaga por muito pouco. Não empata o jogo, para mim foi a melhor jogada do primeiro tempo. Olha o Bruno. Passou e passou bem. Foi levando, conseguiu o cruzamento. Furou o Júlio César, olha a chance, para fora. Elias perdeu uma excelente oportunidade no início do segundo tempo, numa grande jogada do Bruno. Já mostra a cara que o Figueirense vai ter no segundo tempo, né Rafael? Já não encaixou a marcação. Tem mais gente para se preocupar, o time do Atlético Mineiro na marcação. O Carlos César está mal posicionado. A gente percebe como estava totalmente livre na frente do Carlos César, nas costas do Carlos César, o Elias, para buscar a finalização. Não acertou o gol, mas já fica com a cara de que não dá para o Atlético Mineiro esperar, durante toda a segunda etapa, o tempo passar para garantir esse 1 a 0. Bruno. Ele contra o Robert. Contra o Bernard, perdão. Puxou para o meio, Wellington Ney. Bateu para fora! Girou, todo mundo ficou esperando o passe do Wellington Ney. Ele bateu para o gol e a bola passou muito perto. É a segunda grande oportunidade desperdiçada pelo Figueirense no segundo tempo. Excelente jogada em diagonal do Bruno, para a frente da área. E ele aparece como opção de devolução. Até por isso o Werley dá espaço para a finalização do Wellington Ney. O Wellington Ney hesitou um pouco para devolver. Acho que se devolve o Werley, faz o corte. Por isso, ele buscou a finalização. Só que está pecando, né? O Figueirense está errando. Está criando oportunidades. desde o final do primeiro tempo com o Júlio César. Mas está desperdiçando até agora. Daniel Carvalho. Cruzamento para a área. André de bicicleta para o gol. O Wilson pegou. Saída rápida ali do Wilson, hein? Igor. Um espaço ali o Igor, né? Mas aí prendeu demais a bola e perdeu para o Carlos César. Wellington Ney. Elias. Devolveu para o Wellington Ney. Bateu para o gol! Gol! do Figueirense! Seis do segundo tempo. A tabela do Wellington Ney com Elias. Ele bateu de fora da área. Olha a repetição. E aí o Renan Ribeiro deu uma colaborada. O Figueirense empata o jogo. Um para o Figueirense. Outro atlético. Rafael Rezende. E o chute do Wellington Ney não parece ter desviado ninguém. Tudo bem que tinha gente na frente. Mas calculou muito mal o Renan Ribeiro. Ele saiu antes. Passou da bola. Não deu tempo de voltar. E a primeira nesse segundo tempo que vai na direção do gol. O Renan Ribeiro. Cruzamento na segunda trave. E o Richard Lisson dominou. Bateu cruzado o Wilson. E o Bernard estava no lance ali. Chegou atrasado na jogada. Wilson já mandou para frente. Elias fez o passe. Olha o toque. A chance. Bateu. Para fora. Que oportunidade teve o Helder ali, hein? Olha onde andava o lateral esquerdo do Figueirense. Ali no meio. E ele finalizou. A bola passou muito perto. Tem gol da rodada. E pela vibração da torcida do Figueirense. Eu vou arriscar que foi do São Paulo. Julio César. Fernandes. Adiantou. Veio na cobertura ali. Cruzamento. Fernandes de cabeça. Para fora. Escanteio. E o Figueirense vai pressionando. E o Atlético vai se defendendo. Olha aí o cruzamento do Elias. E o Fernandes de cabeça. Tocou na bola o Renan Ribeiro. Julio César da cobrança. Bateu em direção ao gol. Olha a chance. O toque de cabeça. E a bola está saindo. Brasileirão 2011. Torça aqui. Aí a tentativa do Aloysio. Primeiro a bola bate nele. Quando o Renan tira. A bola bate nele. E depois ele tenta ali de cabeça. Mas sem sucesso. Jogou perto ali com o Coutinho. Bruno. Carou a marcação do Bernal. E passou. Foi o Bruno. Passou pelo Treguinho também. E bateu o cruzado. Olha a chance. Julio César. Do Figueirense. Julio César. Numa grande jogada do Bruno. Pode dar meio bom para o Bruno. Olha a jogada que o lateral do Figueirense fez. Bateu o cruzado. A bola passou pelo Aloysio. Julio César dominou. E tocou na saída do Renan Ribeiro. O Figueirense vira para cima do Atlético. No fim do jogo em Florianópolis.